Amor, se não era de vontade tua, porquê que me davas conversa na rua? Ai, porquê que me davas conversa na rua? Não sei se é por ser, voltas do em tudo, acho o meu amor de mudado em tudo. De mudado em tudo, de mudado em nada, não sei se é por ser, voltas dentro dá. Não sei se é por ser, voltas dentro dá. Anda cá, Maria, vem ver o teu Zé, traz o chapéu novo, trailer e lolé. Ai, traz o chapéu novo, trailer e lolé. Não sei se é por ser, voltas do em tudo, acho o meu amor de mudado em tudo. De mudado em tudo, de mudado em nada, não sei se é por ser, voltas do em tudo. Acho o meu amor de mudado em tudo, de mudado em nada, não sei se é por ser, voltas dentro dá. Não sei se é por ser, voltas dentro dá. Não sei se é por ser, voltas dentro dá. Não sei se é por ser, voltas dentro dá. Não sei se é por ser, voltas dentro dá.